E aí, pessoas não, pessoas coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu estou apresentando em pé. Por quê? Porque eu estou deixando de ser uma pessoa sedentária? Não. É porque eu estou querendo mostrar a estampa da minha camisa, que é uma das estampas da Expo HQ. E você pode ter uma dessas em casa. Eu vou te dizer como mais pra frente, né? Porque terão sorteios aqui no Orbita Geek, além de outras coisinhas também que a gente vai falando aí. Até se você também quiser comprar, você vai poder comprar e pegar no evento que acontece em setembro. Mas eu estou olhando aqui pra baixo porque meu monitor está aqui embaixo, né? Não está aqui em alto porque a gente não tem essa estrutura ainda. Ainda não. Por enquanto. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o novo trailer. Um trailer maravilhoso que saiu dessas mulheres super, sei lá, heróicas, super destemidas, super bonitas, né? E cheio de outros atributos. São as Charles Angels, as panteras que vão voltar. E a gente já estava acompanhando, já tive até fotos junto com elas, né? Montada no Photoshop, mas tive. Vamos ver o trailer? Vamos. Bota aí pra rodar a produção, por favor. Tá aqui! Olha aí! Rio de Janeiro! Rio de Janeiro continua lindo! E as panteras aproveitando. Está todo em inglês, né? Porque saiu agora há pouco. Olha aí! Porrada, porrada! Bate nele, Kristen Stewart! Eu não vou muito com a cara dessa menina, não sei por quê. Também nem conhece ela de pé. É porrada mesmo que fosse... Olha, outros panteras. Sony. Você tem um novo cliente? Quem é ela? Eu não posso dormir na noite. Panteras que, pra quem não sabe, foi uma série dos anos 70, que juntava três mulheres bonitas. As viãs, a James, a James, a James é melhor. Cabos de aço de acrobacias, muito incrível. E o resultado foi incrível. E elas sempre tem essa característica dos disfarces. Daquela coisa toda, de usar sua sensualidade pra resolver casos. Sabina, faz o jogo. E a gente tá vendo aí. Inclusive, vai ter agora a adição da ex-Power Ranger. E também, ex-Rincesa de Agrabah. No Negri. Take-a to the closet, cure-a-la. We're gonna need some wigs. Eita. Esses momentos de tirar a peruca, né? Como... Clos. Ah, we're still in the first closet. There's another closet. Oh, my God. Oh, Vince. Tá bem interessante, né? Tá bem interessante. Blowson. Tem momentos bem humorados também, né? Pode ficar de fora. E eu tô percebendo que vai ser uma coisa de muita ação, né? Muita ação, muita cor, muito efeito especial. A coisa toda. Muita a porrada. Realmente bom. Ficou legal. Eu tenho um negócio de bater. Uh! Boa noite, angels. Boa noite, Charlie. Muito legal. Gostei do trailer. Gostei mesmo, gostei. E acho que esse filme vai ser bem interessante. Até porque, né? É a volta de um clássico. De um... De um... Como que eu posso dizer? De uma franquia já muito conhecida. Como eu já disse, já teve duas versões pra internet. Pra internet... Pra internet, por que eu falei isso? Duas versões pras séries de TV, né? Que, como eu já disse numa outra... No outro vídeo, marcou muito, por exemplo, o cabelo da Farra Falsa, que fazia parte do elenco. Virou moda na época. Toda mulher queria fazer igual, né? E depois, as mulheres, Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz, trazendo um Kung Fu, uma coisa bem asiática, bem lá de longe, que nunca tinha sido tão bem usada pelas bandas de cá. Daquela maneira tão impressionante. Que parecia uma dança misturada com acrobacia. E ficou muito interessante, né? E causou aquela comoção no mundo todo. Todo mundo achou bacana. Agora elas voltam com toda essa carga de peso. Porque tem aquela pressão de ser uma volta e de substituir esse super elenco que fez esse super sucesso, né? E duas versões das Panteras diferentes pra abrir espaço agora pra uma terceira, que eu tô vendo que vai ser bem, bem, bem bacana pelo trailer. Pode ser que eu me surpreenda, porque como eu digo sempre, a gente não pode levar as coisas por um trailer apenas, ou um HQ pela capa, ou um livro pela capa. Tem que ler a história toda pra saber se funcionou, se não funcionou. Porque tem trailer que engana e você já sabe disso. Vou ficando por aqui. Próxima, pode ser a qualquer momento. Vai aí fazendo aquelas coisas que eu já digo sempre, que eu não vou repetir mais. Você já sabe se você tá no canal o que você tem que fazer e o que você quer fazer. E eu posso voltar a qualquer momento. Muito obrigado e tchau! Vamos lá, vou treinar. Não sou uma pantera. Eu posso esquecer o quê? Um leão? Um pan...